Eles são obesos fora do comum. Eles não representam o típico obeso que nos aparece nas instituições. O nosso típico obeso é hipertenção descontrolada, é diabético. Aqui é uma coisa bonita que acho bom que as pessoas se comecem a familiarizar com ela, que é a diabetes. A obesidade e diabetes já se casaram há algum tempo. Nós estamos a começar a perceber agora. 80% das pessoas com diabetes tipo 2, chamada diabetes tipo 2, têm excesso de peso. Mas o principal, o mais flagrante, são as condições, como o Miguel Mestre falou, as nossas retipulações foram feitas para funcionar com determinado peso. Nós temos excesso de peso. Portanto, a principal comorbilidade que nós vamos ter são as patologias musculosquelétricas. Muita gente sabe aconselhar exercício físico, mas pouca gente sabe prescrever exercício físico. Quando nós prescrevemos exercício físico, nós temos de ter em conta, como disse a professora Patrícia, a parte da minha condição, as limitações médicas, o psicológico, porque é que eu vou prescrever corrida se a pessoa deixa de correr? A pessoa sai do consultório, o atropelde a dizer que tem que correr, X, X para se se mar, ela chega cá fora da outra pele porque ela diz que gosta de lixo. Eu, quando prescrevo exercício físico, tenho de atender aos gostos, às motivações. Mas o que é que gosto de fazer? E é por aí que a gente começa, aos pouquinhos, a começar a buscar exercício físico às pessoas. A questão da intensidade é uma faca de dois golpes. Efetivamente, correr gasta mais calorias, e muito mais calorias, do que caminhar. Mas quantas pessoas é que têm biodisponibilidade, quantas pessoas têm saúde para correr? Dos obesos, muito poucos. Acontecem muitos problemas durante o jogo, com pessoas de meia idade. Há muitos acidentes, acidentes cardiovasculares. Os cardiovasculares é uma questão estatística. As estatísticas que dizem que o caminhar pode acontecer no nível de cardiovasculares agudo, uma em cada dez mil pessoas que fazem exercício. Se for a intensidade vigorosa, que nós no início não aconselhámos as pessoas que começam a fazer exercício, estamos a falar ainda de 45 mil. Mas a estatística é baixa. Fazendo exercício, tem riscos. A mensagem que nós temos que passar é que os benefícios superam largamente os riscos para a saúde. Algum de vocês querem comprovar? Algum das ideias? Estou aqui para a sala. Eu só quero voltar aqui um bocadinho ao princípio da conversa. É porque, na realidade, eu concordo com o doutor Dito. Aqui o problema é um problema do princípio da conversa. Porque é assim, depois de lançar a conversa, o problema não é difícil de se resolver. Desde o momento em que a pessoa arranja motivação, que é a questão do foco, falamos em emoção, falamos em motivação. Desde o momento em que a pessoa arranja motivação para começar um processo a sério, a seguir arranja, se não arranja de uma maneira, arranja de outra, arranja uma solução para as coisas acontecerem. Agora vamos ver aqui, eu gostava de falar disto, porque até agora não foi falado, e parece-me que é importante, que é o problema dos aliados e dos inimigos em relação ao processo de motivação. Quer dizer, eu penso que aliados, na realidade, aqui há um aliado que é importante, que pode eventualmente ser qualquer um de nós, desde o momento em que esteja também aberto a abordar a questão emocional, mas também precisa que a pessoa esteja aberta a abordar a questão emocional. Porque se realmente nós não entrarmos pelo lado da emoção, provavelmente a probabilidade de sucesso é bastante reduzida, comparativamente com aquela que teremos que realmente abordarmos a questão emocional. Mas depois nós temos muitas vezes os inimigos, porque às vezes em casa há alguém da família e dizem assim, mas porquê que tu precisas fazer isso? Está tão bem! E mais depois a pessoa começa a aprender a pensar, estás a ficar com um ar cadaverco horrível! Vamos ver, esta questão tem que ser trabalhada também em conjunto às vezes, quer dizer, não basta trabalhar-se a pessoa, não sei qual foi a vossa experiência, se tiveram alguns inimigos desta natureza, quer dizer, agora vocês aprendem a pensar, está bom tão bem, isto agora português estão bem. Quer dizer, por um lado nós vamos habitando a imagem, quer dizer, nós criamos um tipo de critério de auto-preceção, quer dizer, vamos lá ver, a maior parte de nós, apesar de muitas vezes estarmos com peso a mais, não estamos insatisfeitos com o nosso corpo, quer dizer, alguns estão, mas não todos, às vezes não estão satisfeitos com o corpo, da forma como estão, portanto, também isso é preciso, pelo menos é a forma como nos utilizamos, não estamos lá profundamente, mas pelo menos temos uma noção de que as coisas não estão completamente mal em termos da nossa relação com o corpo, portanto, estas questões é assim, por um lado, acho que as pessoas têm que se, primeiro têm que perceber se têm ou não têm, realmente, peso a mais, essa é a primeira questão, porque muitas das pessoas, às vezes, nem vão ver, a questão da pressão artigal é a mesma coisa, não sei, mas, provavelmente, algumas das pessoas aqui presentes não fazem, sequer ideia, se têm a pressão alta ou se não, nunca a mediram, mesmo acontece com a questão do peso, o peso também, se não for medido, muitas vezes a questão da nossa imagem do peso, ou do excesso de peso, não tem nada a ver com o peso real, e, portanto, tudo isso são questões que têm de ser medidas, portanto, há coisas que têm de ser medidas, e eu tenho uma delas, o peso tem de ser medido, a pressão artigal tem de ser medido, e também a questão do diabetes, que na verdade, efetivamente, tem de ser medido, eventualmente, agora, aqui, alguns de nós, que tem a pressão diabéticos, que não sabem o que eu vou fazer, digo, agora, hoje, é cada vez mais fácil de fazer, as farmácias, hoje, são parceiros deste processo, são parceiros, há N processos, há associações que fazem mais três, quer dizer, há N parceiros, para permitir fazer um despisto, pode não ser, às vezes, mais perfeito, mas ajuda a alguma coisa. Portanto, vamos ver, primeiro aspecto, acho que hoje, a sociedade está cada vez mais aberta, para estas coisas, portanto, a sociedade está mais aberta, talvez não esteja completamente inconvencida, que as medidas têm que ir por aí, já falámos-nos disso ainda há bocadito, portanto, há aqui um andar de investimento, mas será necessário fazer, não estou a falar em investimento de dinheiro, porque nem vale a pena falar nisso, então, vou falar noutro tipo de investimento, mas há aqui um investimento, que é o investimento pessoal, que é o mais importante deles todos, que há investimento, que dá abertura à emoção, da transmissão da emoção, e da motivação. Eu garanto-lhes uma coisa, quer dizer, não se consegue, nenhum de nós, consegue resolver o problema, a quem não esteja motivado. E, portanto, há que começar a conversa. E a começar a conversa é realmente perceber se nós estamos a um dos motivados. Porque senão, como digo, volto outra vez, e acho que eu estou mentindo, que eu tenho que ter o topo na falhida, quer dizer assim, senão, se cai o resultado é o mesmo, se nós chegarmos à revista e tirarmos de lá uma década as maquinetas para resolver o problema. No caso dos jovens, Dr. Miguel Castelo Branco, durante o período falou-se muito dos problemas da bulimia por um lado, que podia levar a excesso de peso, mas depois da anorexia por outro, com as restrições rigorosas que alguns impunham a si próprios, por tal forma que a tia, no droide, mas qual é o risco que há, também, quando as pessoas são envolvidas no problema, de passarem para a fase da anorexia? Vamos ver, eu penso que isso são extremos no quadro. A maior parte dos que existem na verdade é a outra. Aliás, há muitos outros componentes que eventualmente teriam de ser identificados para perceber porque é que as pessoas encaminharam para o lado e encaminharam para o outro. Portanto, muitas vezes são destruções terríveis em alguns outros aspectos das questões psicológicas que fizeram esse tipo de encaminhamento. Aqui o que me parece é, por um lado, e acho, mais uma vez, também num toque fundamental, que é a questão, e voltamos à questão da prevenção. Portanto, já se falou aqui, já há algumas medidas, as chefes foram tomadas através da alimentação das bolas, através da promoção da atividade física nas escolas, e eventualmente não da minha maneira, mas pronto, mas só tudo. Mas já está, mas muitas vezes em casa nós pais também temos um papel importante. Como o nosso filho chega à casa e diz assim, ah pai, a minha mãe não vai precisar de educação física, ah não vai, acho que não vai, zero para nada. Errado, é errado. Não está bem isto. Tem que fazer atividade física porque a atividade física é importante. é importante que as pessoas se habituem a fazer atividade física e assim como a questão da minha mente é só, quer dizer, vamos ver, aqui é um problema, eu gostava de ouvir o Dr. Ritino, não se habitu, porque quer dizer, se nós criámos aqui também nasias, tabus, mas tabus, 4 agora não é 4, nem pensar. Portanto, isso os tabus, o ser humano adora tabus, adora, mas é para ir lá resolver hoje, exatamente. quanto mais tabus nós formos criar, maior a potência nós vamos ter para resolver, quer dizer, o problema também tem a ver com isso. Portanto, isto não há como a seguir estas coisas de uma forma natural e, portanto, educação é muito importante, trabalhar em saúde, acho que é uma coisa que é mais importante delas todas. Estas coisas têm que ser todas naturais, não podem ser nenhuma delas, nem pode ser nem tabu, nem pode ser o contrário, não é? Nem demasiada permissividade. Agora, no meio termo é que está, provavelmente, o correto e o grande problema aqui é que muitas vezes é assim, eu acho que todos nós estão na veste de Patrícia aqui e está a falar uma coisa que eu penso que é importante e ainda bem que ela tem essa emoção porque as pessoas quando parecem e como no caso que ela pediu daquela jovem que chegou a chorar ao pé dela, quer dizer, ela fez muito bem em dar apoio em relação e permitir que ele estivesse aberto na questão da emoção porque se ela fizesse como eventualmente outros profissionais que dizem ah, desculpa lá isso, como é que a emoção não é, não é, não é, não é, exatamente, exatamente, muda-lhe de sal, não é só achar o mal e falar com o Dr. Quindino porque isso não é nada que vir, vamos ver, e nem isso é impossível, dado o volume de pessoas com problemas de excesso de peso a nível nacional, hoje não há serviço nacional, hoje, as situações que nós temos nos próximos tempos em relação à capacidade de custear estas coisas, não há serviço nacional de saúde como portar-se esse tipo de pagamentos, portanto, quer dizer, e depois é a questão do ser humano, quer dizer, o ser humano não está a lidar com animais, portanto, aliás, eu estou aqui em time ao bocado, até no meio de mais uma vez, por exemplo, quando nós andámos a buscar o Pavlov e outras coisas no estilo em relação, nós tocávamos a campainha ao animal, e durante muito tempo houve uma ocorrida da psicologia que se dizia, os humanos saguais, nós tocávamos a campainha e eles voltam, mas depois, por isso mesmo, começámos a perceber que havia, muita gente que não ia, então como é que é? Exatamente, não é verdade, não é verdade isso, e não há muito tempo a vender esta história de que a campainha é algo que é fundamental, mas pronto, o que na prática quer dizer isto, é que na realidade o ser humano é muito complexo, mas as questões da emoção são realmente as mais importantes da história das questões, e o ser humano tem que ser visto na sua propriedade, não pode ser visto apenas nos músculos, ou no estômago, ou na cabeça, ou no que for, tem que ser visto a sua propriedade, e portanto, essa é a que há a propriedade, aquilo que eu proponho é isto, quer dizer, primeiro, as pessoas têm que estar predispostas a isto, também se não tiverem lá, têm que estar aberto, têm que estar aberto as emoções ao evento e encarajar a pessoa a sua confiança, porque quer dizer, isto chegar, a pessoa partilhar aquilo que vai na aula, não é com qualquer um, não é mais do que evidente, e portanto, essa relação de confiança ganha-se, mas é para isso que nós, nós que temos isto lá, temos que estar preparados, e é para isso que também temos que ser formados para isso, nessa perspectiva, e infelizmente, como eu já se vi, na perspectiva que as pessoas têm que ser ajudadas com a sua qualidade. Já vamos continuar a conversa com o doutor aqui, só que aproveitamos aqui uma questão deste áudio e agarramos-vos aí a este ponto, e noutro, também para continuar a conversa. Doutor Pinto, sei que você tem uma questão muito bocado. Gostaria, muito bom, gostaria de dar uma palavra para todos vocês. Há uma coisa que eu penso que falta na nossa sociedade e que está na raiz de tudo isto, a palavra amor. Hoje não há amor ao trabalho, ao estudo, à nossa companhia. O desportista, se não tiver amor, há tipo o faz, se não tiver mente, se não tiver método, planificação, trabalho, nunca será um verdadeiro desportista. Em desporto de alta competição, e vou dar um exemplo já do Ronaldo, aquilo que de melhor tem o Ronaldo não é a sua técnica e a sua arte ou a sua habilidade. O melhor que o Ronaldo nos dá até este momento é a sua mente. Muito forte. que nós temos é que começou a jogar o bolo enquanto os outros iam a ver das namoradas e iam para o ginásio a trabalhar, a pôr pesos, a ter mais força no escolar. Por isso, para mim, é tudo bastante métrico e de trabalho. Eu sou do tempo em que ia para uma atividade, tomou o capuzão maior, que eu fui o carregado naquela zona, e ia para lá adançar e dançava com uma mulher nos braços e estava no prazer, dava-me uma força anímica para o dia após ir, ir trabalhar hoje para uma discoteca e a mulher está a 2, 3 kg de distância. Eu quero dizer é que hoje há muita facilidade, é tudo fácil. Os nossos jovens querem mulheres, têm mulheres para fazer sexo, não têm companheiros para fazer amor. Eu penso que nem há, estou aqui a duas pessoas que pensam que estão de acordo comigo, o fazer amor a um desportista de alta competição é indispensável. Não antes, 8 horas antes, mas 24, 48 horas é indispensável para a força anímica, para a concentração que é exigida a um desportista de alta competição, fazer amor. Por que fazer amor? Por que fazer amor? Eu acho que o que faz falta hoje é ter hábitos, ter trabalho, comer. Por exemplo, hoje não se come de manhã. Porquê? Porque está de trabalho, porque as pessoas tentam se interpretar e não voltam-se a correr. Portanto, há que voltar aos termos antigos e ter momentos de trabalho e ter amor, ter um momento forte e ter respeito para a nossa sociedade. Porque se tiramos de respeito para todos nós, vocês deram um grande exemplo. Tudo é possível. Quando o homem quer, quando a mente quer, tudo se faz. Nada é impossível. se consegue que o Cristiano Ronaldo ia para o ginásio enquanto os outros iam ver as aboradas, agora ele tem as aboradas todas, não é? Ora, 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 ora. Tem as que quer. Estou tão carinho, acho. Eu, quando há a gente para falar, não ia dizer nada de novo. E eu só estava a sentir necessidade de sublinhar este aspecto que o Dr. Obrigado por falar que estava a dizeres. Entretanto, o senhor falou e eu também não vou dizer nada de novo. Eu vou só sublinhar o que disse. E se calhar não é só na questão da obesidade, claramente na obesidade, é esta a questão que vou dizeres. E se calhar agora vou sempre um pouco simpático com algumas pessoas que a sobra. Esta vai aparecer sem sequência. Mas não só quando estamos a obesidade, mas também